Olha só o programa Feliz Sábado outra vez chegando aí na sua sala, na sua TV, no seu celular pra juntos aqui levarmos a nossa adoração ao nome de Deus nesse dia tão especial que é o sábado, não é mesmo? Foi agitado aí pra você? Deu tempo de fazer tudo que precisava pra sentar agora em paz e adorar o nome de Deus? Olha só que gostoso, você é muito bem-vindo a essa família que cresce cada dia, mas toda semana ela aumenta. É a família Feliz Sábado. Seja muito bem-vindo pra esse momento de adoração e louvor, porque a partir desse instante estamos juntos na presença de Deus em adoração. Estamos de volta, agora sim, você ligado aqui com a gente no programa Feliz Sábado pra receber esse dia tão especial que é o nosso dia de comunhão com Deus, não é mesmo? Por que a gente recebe o sábado na sexta-feira? Alguns pensam que esse povo é maluco, né? É porque a Bíblia diz que o dia começa sempre na parte da tarde, portanto ao pôr do sol. Desde o Gênesis até o Apocalipse é assim que você deve entender o início do dia e o final do dia, portanto, agora já é sábado, você sabia disso? É claro que sabe, por isso que está aqui com a gente nesse programa tão especial. Eu quero aproveitar hoje pra mandar aqui os parabéns pro Vitor. O Vitor é filho aqui da nossa produtora, a Carol, e também do pastor Fábio de Sal, apresentador aqui da TV Novo Tempo. Então, parabéns pra você, querido, que Deus te abençoe nos seus 12 aninhos aí, que venham muitos ainda pela frente, e você seja um homem segundo o coração de Deus, tá bom? Deixa eu apresentar aqui pra você esse pessoal que está aqui pra participar com a gente. Você vai ficar agora amigo deles, conhecido deles. É claro que tem gente aqui que já é bem mais conhecida do que até eu imaginava, mas aqui está o Murilo com a gente. Tudo bem, Murilo? Tudo bom, pastor. Murilo, você hoje trabalha aqui na Novo Tempo. Qual que é a sua função aqui na TV? Sim, trabalho aqui. Hoje eu sou diretor do programa Caixa de Música e Som na Tela. Você canta também ou não? Não, pastor. Isso eu deixo pros convidados. Não cuido disso, não. Não arrisca, não? Não arrisca, não. Vamos fazer uma dupla aí, você aqui, que a gente está por fora disso. Mas que legal. Quanto tempo que você já está aqui na casa? Aqui na casa tenho seis anos. Vou fazer sete agora em fevereiro do ano que vem. Que legal. Já tem bastante tempo, né? Já passou por algum outro programa aqui? Já, já. Dai trabalha no jornalismo aqui, então já passei pelo jornalismo. Eu entrei no jornalismo aqui na Novo Tempo, aí já passei pelo Vídeo Saúde e agora estou nos programas musicais aqui da Novo Tempo. Você é o diretor, então? O diretor do Caixa de Música e Som na Tela. Caixa de Música e Som na Tela. Viu, Mari? Qualquer coisa, se você brigar comigo, eu vou trocar meu diretor aqui, viu? Se você recebe um convite lá, viu? Não, estou brincadeira. A Mari é uma pessoa extraordinária, que é a nossa diretora. Obrigado, viu, querida? Estamos em paz, né? Muito bem. Ao lado aqui, a nossa querida Daiane, que é repórter do programa Revista Novo Tempo. Que legal. Quanto tempo de casa aqui já, Daiane? Bom, primeiramente, boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Já são quase quatro anos de casa. No Revista, são quase dois anos. Dois anos? Pois é, um tempinho já. Que legal, olha, parabéns. Obrigada. E você é daqui da região mesmo? Não, eu sou natural do Paraná. Estudei aqui em São Paulo, trabalhei um tempinho no Paraguai, depois recebi a proposta de vir para Novo Tempo, quatro anos atrás, quase quatro anos, né? Estou aqui desde então. Já fui produtora da Darlade, no consultório de família, já fui produtora do Origens e depois fui tradutora de alguns programas e agora estou como repórter do Revista já há um tempinho e tem sido muito bacana. Vai desculpando aí, hein? Que isso? Olha, que currículo extenso, sensacional. Que legal, parabéns, viu? Obrigada, amém. Deus continue te abençoando lá. O programa Revista Novo Tempo é sensacional. A gente sempre acompanha para ter atualização, né? Notícias boas que fazem a diferença, né? Isso, é o nosso logo, né? O Jornal de Boas Notícias, sempre trazendo o melhor para o nosso público. Fazendo aqui o merchan do programa Revista Novo Tempo. Você acompanha, claro, logo na sequência, entre esse programa tão especial. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá bem? Eu que agradeço. E do lado de cá, eu não sei se você sabia, mas o Nelson, o glorioso Nelson, é o esposo da Cíntia Alves. E eu descobri aqui que o Alves, de verdade, é o Nelson, é isso mesmo? Ele falou que eu só me transformei em alguma coisa depois que eu tive o Alves. Tipo, antes você não era ninguém. E vocês ainda conseguem fazer o ministério juntos? Como é que funciona? Sim, sim, a gente tem viajado bastante. E o nosso ministério começou juntos, né? Eu tomei estudo bíblico através do Nelson e toda a história. Quem conhece aí um pouquinho da nossa história sabe. Ó, se você não conhece, aqui ó, aqui, desculpa Dida, aqui ó. Se você não conhece a história da Cíntia Alves, nós vamos ter aqui um programa especial para ela contar esse testemunho maravilhoso, viu? Jura! Ó, você vai ser aqui a nossa convidada, viu querida, para dar um pouquinho do seu testemunho. Que legal, obrigado, viu, por vocês estarem conosco aqui para conduzir o louvor. E o que a gente vai cantar hoje? A gente que agradece. Bom, Deus está aqui, confirmação da palavra do Senhor. Ele fala na sua palavra que onde estiverem dois ou mais, ali ele vai estar. Então canta com a gente, afirma aí junto com a gente. Mais uma vez, vamos lá. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Olha, que certeza maravilhosa é a presença de Deus. E nesse dia, o dia do sábado, ele separa 24 horas. Até quando você está dormindo, é um dia diferente, é um dia abençoado, um dia especial para estar na sua companhia. Então aproveite porque Deus está aqui. Você não sabe muito sobre o sábado, quer aprender mais? Bom, olha só o presente que nós preparamos aqui para você. Aliás, você já está acostumado aqui. Se você não tem, por que você não pediu ainda? Entre em contato com a gente, olha aqui, aqui embaixo você está vendo aqui o número que você pode pedir. A revista O Sábado da Criação vai te ajudar a entender esse tema tão importante que percorre todas as páginas da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E se é presente, é de graça. Você não paga nada. É só você entrar em contato agora mesmo que a gente vai enviar para você e vai chegar logo, logo aí na sua casa. Tá bom? Já pediu? Ainda não? Corre lá, faz isso agora que a gente está com muita vontade de que você receba essa revista aqui de qualidade para entender um pouquinho mais desse dia tão especial. Tá bem? Bom, nós vamos falar sobre o sábado agora e eu queria conversar aqui com a Daiane sobre o sábado. Daiane, conta para a gente um pouquinho como é que o sábado chegou na sua vida. Bom, eu sou adventista de berço, meu pai também é adventista de berço, mas eu acho que a história mais legal de como o sábado, como a mensagem da Igreja Adventista chegou na minha família foi através da minha mãe. A minha mãe ouviu pela primeira vez falar de Jesus quando ela tinha sete anos de idade. E ela disse que ela se apaixonou pela pessoa de Cristo. Mas na cabecinha dela de criança, enquanto o pregador falava sobre Jesus, ela imaginou que era uma pessoa que estava lá nos fundos da igreja e que ela ia encontrar logo em seguida. E não foi bem assim que aconteceu, né? Com o tempo, com o amadurecimento, foi que ela realmente entendeu. Minha avó ficou uma fera na hora porque ela não queria se afiliar a nenhuma igreja, mas a minha mãe disse que ela voltou para casa apanhando, né? De certa forma, da minha avó, mas ela voltou com um coração cheio de alegria. E com o tempo, ela foi se firmando mais na fé, ela foi conhecendo de fato a Igreja Adventista, foi guardando o sábado, guardando as suas doutrinas. E a minha mãe sempre foi o meu maior exemplo de fé, de dedicação, de cristianismo. E eu acho que eu devo muito do que eu sou hoje, não só religiosamente, mas como cristã de fato, a fé dela. Eu ainda sinto, minha mãe faleceu já faz agora quase quatro anos, mas eu ainda sinto que as orações que ela fez por mim, pelos meus irmãos em vida, ainda me protegem hoje. E eu sou muito grata por isso. Olha que lindo, que lindo ouvir esse testemunho, né? Quando vocês moravam juntos, você tem alguma lembrança, assim, de alguma memória especial da família relacionada ao sábado? Eu acho que um dos principais momentos, assim, do sábado, era quando chegava o pôr do sol na sexta-feira. E aí a gente fazia o culto de pôr do sol com o cheiro de pão sendo assado e doce natural de goiaba, que meu pai fazia no fogão a lenha. A gente tinha um fogão a lenha improvisado na lavanderia e era ótimo, era muito gostoso. E eu acho que a parte mais engraçada é que eu só fui dar valor a isso, de fato, quando eu saí de casa. Ah, mas todo mundo... Fui morar sozinha, fui morar sozinha no NASP, não tinha muito com quem fazer pôr do sol lá. E aí foi que eu senti, poxa, eu era feliz e não sabia. Então isso é algo do qual eu sinto muita falta, eu tenho muita saudade. Olha, você que está acompanhando aí, o NASP é o Centro Universitário Adventista. Você fez Engenheiro Coelho? Engenheiro Coelho, sim. Eu sei muito bem o que é isso, ela fez a faculdade lá no Campos Engenheiro Coelho. O sábado era um momento assim, duro, viu? Como era difícil, sentia saudade de casa, daquele momento especial. Apesar de meu irmão morar ali comigo no quarto, a gente sentia falta da família, do pai, da mãe, né? Mas que gostoso. Você hoje, como apresentadora, o sábado tem algum significado? Aliás, desculpa, repórter, né? Já até promovi você. Eu apresento, de fato, um quadro dentro do revista, mas é pouca coisa, viu? Eu sou repórter mesmo. Gente, ela é repórter, mas também apresenta. Darcy, você continua aí, viu? Não te desempreguei não, viu? Por favor, né? Longe de mim. Já intriga aqui no sábado, né? Vamos lá. Tem alguma coisa assim especial que você entende no seu ministério jornalístico relacionado ao sábado? Olha, eu acho que uma das grandes vantagens do jornalismo é... A gente conseguir falar com pessoas, transmitir a história deles e depois transmitir isso de alguma forma através de reportagens. Murilo sabe bem disso. Quando você entrevista alguém, você dá voz àquela pessoa. Em relação ao sábado, pra mim, eu acho que uma das coisas mais legais é cantar. Eu canto desde criança. Foi uma coisa que a minha mãe sempre fez muita questão que a gente fizesse. Graças a Deus eu consigo cantar. Não tão bem quanto a Cíntia, né? Não, eu tô me entregando aqui, ó. Tô me entregando aqui no ponto que você canta bem, viu? Ah, mãe, que continue assim. Não, mas desde que eu cheguei aqui em Jacaraí, eu comecei a ficar um pouco conhecida. Eu já cantei em trio, quarteto, quinteto, gosto bastante. Que legal. Então eu saio bastante pra cantar nos sábados pelas igrejas aqui de Jacaraí. Não gosto muito de cantar solo, viu? Eu gosto mais de cantar de trio pra cima. Porque eu acho que a harmonia é uma bonita. Eu gosto de cantar em coral, assim, sabe? Porque a minha voz se esconde, né? Já cantei muito em coral também, no NASP, principalmente. Mas eu acho que isso é uma coisa muito boa, sabe? Às vezes eu fico cansada, porque eu realmente não gosto muito de cantar solo. Eu acho que a harmonia é mais bonita. E eu falo, poxa, eu não posso desfazer dos dons que Deus me deu. Então vamos lá, vamos louvá-lo. Eu acho que isso é importante. Que legal, muito bom. Olha, todo mundo que vem aqui tem que responder essa pergunta. Aliás, viu? Quando eu encontro as pessoas por aí, Pastor, feliz sábado. O que é o sábado em uma palavra? Eu queria saber de você, Daiane. O que o sábado é pra você em uma palavra? Uma palavra, descanso. Descanso. Sensacional. O sábado é o dia de você renovar as energias através da ação de Deus na sua vida. E Ele está agora aí fazendo o milagre da restauração, do descanso. Então, olha, aproveite cada minuto desse dia tão especial. No próximo bloco, a gente volta aqui pra conversar com o Murilo, pra ouvir o seu testemunho de fidelidade. Ele, jornalista, quando foi entender o sábado, teve um problema. Se você quer saber, eu fiz aqui um suspense pra você ficar ligado com a gente. Daqui a pouco a gente volta pra ouvir o testemunho de fidelidade ao sábado do Murilo. E ele falou, na lata, infelizmente. É isso, é 8 ou 80? É isso ou você não fica aqui? Já chegou assim? Já chegou, não achei. Isso foi logo quando eu entrei na redação. Eu passei, tive um dia assim, bem reflexivo na redação. No final do expediente, eu virei, fui na sala dele e falei assim, é 80 então, então eu não fico. E aí você saiu? É, aí eu decidi sair, tirei meu crachá, falei então que meu crachá tá aqui. Ainda virei pra ele, um dia você vai me entender sobre isso. E ele virou pra mim e falou bem assim, você nunca mais vai trabalhar em TV. Estamos de volta aqui no programa Feliz Sábado. Que gostoso estar aqui com você, participando desses momentos tão especiais. Agora, eu queria fazer uma pausa aqui, mandar um abraço. Posso, Mari? Então tá bom. Seu Floravante, deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu estou em paz com a Mari. Fique tranquilo, não quero desempregá-la aqui. Sabe que o senhor acompanha aqui o programa. Um grande abraço, um feliz sábado pro senhor. Feliz sábado pra Mari também. A nossa voz da consciência aqui. Que Deus abençoe você e seu ministério, viu Mari? Estamos em paz? Jogo que segue, muito legal. Nós estávamos no intervalo aqui conversando sobre dom de música, dom de cantar. A gente estava aqui trocando figurinha um pouquinho. A Daiane falando um pouco. Também a Cíntia falando um pouco como é que eles se identificam com esse dom. E agora chegou a hora da gente cantar. Vamos colocar assim pra fora a nossa alegria, nossa vontade de louvar a Deus. O que a gente vai cantar, Cíntia? Eu creio que é a maior necessidade que nós temos. A presença de Deus. Estarmos pertinho do senhor. A gente pede tanta coisa a ele. Eu acho que o mais interessante seria pedir a presença dele e dizer pra ele o quanto a gente quer ficar pertinho dele. Então, Mais Perto Quero Estar, você conhece. Canta com a gente. Mais Perto Quero Estar, meu Deus de Ti Mais Perto Quero Estar, meu Deus de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, cheia de gratidão por Teu amor. Canta com a gente. Eis meu constante orar, Mais Perto Quero Estar, mais Perto Quero Estar, meu Deus de Ti. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, você se sentiu pertinho dele, sentiu a presença dele? Esqueça tudo. Olha, já passou as semanas, as atividades. Olha, respira fundo. Você está na presença de Deus, Ele está bem pertinho de você para fazer desse dia um momento muito especial de adoração e também de testemunho. Falar em testemunho, está aqui com a gente o Murilo. Tudo bem, Murilo? Tudo joia, Pastor. Feliz sábado mais uma vez. Feliz sábado, Cíntia, Nelson. Fala de novo, feliz sábado. Feliz sábado. Não, agora você é um pouquinho diferente, é o sotaque dele. Fala aquele sotaque lá. Qual sotaque? Cíntia sabe, Cíntia sabe. Ah, Badu. Gente, eu quero falar um negócio, a produção aqui baixou a Bahia nesse programa, viu gente? Que legal. Pastor, a maior audiência, isso pode escrever, a maior audiência da Novo Tempo está onde, Cíntia? Nordeste. Está no Nordeste. É, então vamos mandar um abraço aqui para o pessoal. Aqui, pode ser na aberta então, Dida, pode ser na aberta aqui, um abraço. Só vamos dar um oi ali para os nossos queridos irmãos ali da Bahia, do Nordeste todo. Um beijo para vocês, um feliz sábado. Você é de lá também, né, Murilo? Feira de Santana, 100 quilômetros de Salvador, terrinha aí da Cíntia. Que legal. Que legal. Eu estou curioso aqui, eu acho que nosso amigo ali também, como é que você conheceu o sábado? Fala para a gente um pouquinho. Nossa, foi uma história bem curiosa, porque eu estava na faculdade, estava no terceiro semestre de comunicação social. E não estudei em faculdade de ventista, estudei na faculdade privada lá da minha cidade. E eu me incomodava, vou ser bem sincero, me incomodava o fato de um colega não assistir a aula de sexta-feira. Cara, que sensacional. Me incomodava. E eu, sabe aquele, eu não fui CDF na escola, mas eu queria ser CDF na faculdade. Então eu estudava, estudava, estudava e me indignava o fato do colega não assistir e mesmo assim poder fazer a prova, ter nota. E um certo dia eu falei, não, vou trocar uma ideia com ele, porque ele não vem para a aula de sexta-feira. Não, esse cara é folgado. E fui mesmo peitar ele, falei, amigo, tudo bom? Vamos aqui comer alguma coisa na cantina para trocar ideia aqui. Falei, por que você não assiste a aula de sexta-feira? Você é a única pessoa da sala que eu noto a... Não acredito que você fez isso, cara. Eu fiz, na faculdade, eu era um pouco pavio curto. Apesar de já ser cristão, eu tinha me convertido na Igreja Batista na época. Mas assim, tem um lado meu, o pavio curto ainda estava ali. Eu falei, não, cara, porque eu assisto, fulano assiste, ciclano assiste, mas você não assiste. Ele, não, rapaz, é por causa do sábado. Eu falei, mas sábado? Como assim? Sexta-feira não tem nada a ver com sábado? Aquela questão como você iniciou o programa, né? Que é o pôr do sol da sexta. Eu falei, não, me explica esse negócio. Ele, você já é batista, não? Não, sou da Igreja Batista, então já é meio caminhão dado. Ele falou assim? Vamos conversar. Aí ele falou, vou te dar aqui uns versículos e você medita lá. Tem na Bíblia? Eu falei, não, não tem na Bíblia, não é possível. Não é possível que tenha isso na Bíblia. O cara que estuda a Bíblia falando, né? Não, não é possível que tenha isso na Bíblia. Ele falou, tem, rapaz. Dá uma lida lá. Fiquei com isso na cabeça. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia. E tinha lá o negócio do sábado. E aí? Falei, não é possível. E virou, assim, do desafeto, virou meu colega, assim, meu amigo de faculdade. Falei, não, agora você vai me explicar como funciona esse negócio de sábado. E ele foi me explicando, me explicando, me explicando. Até o dia que aqui, o Espírito Santo que vai tocando na gente, né? O Espírito Santo foi me mostrando, me mostrando. Até o dia que eu falei, opa, é verdade esse negócio. Você ainda estava na faculdade. Estava na faculdade. E aí? E estava no momento de... Eu estava estagiando numa grande emissora de televisão aqui no Brasil, numa filial lá da minha cidade. E eu abria a TV de sábado. De sábado, seis da manhã, eu estava lá abrindo para começar os trabalhos. Como é que era essa história agora? Você que tinha procurado o seu amigo, então, né? Para questioná-lo sobre o sábado agora, aceitando o sábado, tendo que abrir. Você trabalhava na editora, é isso? Trabalhava na emissora de televisão. Ok. E passou um bom tempo desse primeiro contato com ele, até o fato de Deus tocar no meu coração. Experimenta. Guarda o sábado. Incrível, porque eu estava resistindo a guardar o sábado. E sabe um dia que eu... Claro, eu tinha meus cultos lá na Igreja Batista e eu... Na cabeça, eu vou guardar o sábado para ver como é que é. Aquilo estava me incomodando. Vamos guardar o sábado, vamos. E um belo dia, aproveitei que era folga no trabalho e falei, vou guardar o sábado. O niútil, o agradável, vamos guardar o sábado. Mas, assim, até hoje eu não consigo descrever o que eu senti. Depois que eu guardei o sábado. Esse foi o seu primeiro dia. Eu tive paz, foi o meu primeiro sábado. Mas eu tive uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. Uau. Mas eu nunca tinha sentido aquela paz. Eu cheguei assim, sabe aqui? Eu não sabia como guardar o sábado. Meu amigo falou, rapaz, se conecta com Deus. Mas o meu conectar foi bem radical. Eu desliguei o celular, não quis nada. Eu falei, eu quero ficar conectado com Deus, tem que acontecer alguma coisa. Mas, assim, deu o pôr do sol do sábado. Sexta-feira, pôr do sol do sábado. Eu estava mais feliz. Estava, assim, quis ficar mais com a minha família durante o dia. Foi a vontade que brotou, sabe? Tipo, eu não falei, ah, hoje eu vou ficar com minha mãe, mas meu... Não. Eu quis... Não ficar com os coroas, a gente chama lá da Bahia. Eu vou ficar com os coroas aqui, mais um pouco. E, cara, eu percebi que eu fui mais feliz. Quando deu o pôr do sol do sábado, durante o sábado. E quando deu o pôr do sol, eu me senti mais revigorado para passar a semana. Aquilo, acho que se eu consegui sintetizar, acho que consegui 30% do que eu senti. Foi isso. Consegui mais. E conta pra gente aqui. E como é que foi o outro sábado daí? Então, pastor, aí foi questão de decisão, sabe? Eu comecei a orar pra Deus. Falei, ó, senhor, se realmente isso é da tua vontade, eu vou seguir. E eu já estava estagiando lá na emissora. A faculdade eu virei pro professor e falei, ah, agora? Quando eu decidi realmente, quando eu cheguei... Na verdade eu não decidi, o Espírito Santo que falou, agora é a hora. Vai. E eu não era assim, não tinha feito minha aprovação de fé na Igreja Adventista. Apenas foi o Espírito Santo me tocando. E eu realmente falei, não, vou a partir de tal dia, vou aguardar o sábado. Virei pro meu chefe lá na emissora. Falei, ó, então, tem uma coisa pra te falar. Aí ele falou, ai, já venha. Já tô até imaginando, porque ele sabia que eu tava... Eu tinha falado espalhado pra redação toda que eu tava estudando sobre o sábado. Aí eu falei, então, é aquilo mesmo que você tá pensando. Então, sábado, você tem como me tirar do sábado e tal. Porque agora é algo que eu não vou mais negociar, porque eu me senti tão bem que eu não troco aquele sentimento por mais nada. E ele falou, ah, na lata, infelizmente. É isso, é 8 ou 80? É isso ou você não fica aqui? Já chegou, sim. Já chamou na X. Isso foi logo quando eu entrei na redação. Eu passei, tive um dia, assim, bem reflexivo na redação. No final do expediente, eu virei, fui na sala dele e falei, assim, é 80, então, então eu não fico. E aí você saiu? É, aí eu decidi sair, tirei meu crachá, falei, então, aqui, meu crachá tá aqui. Ainda virei pra ele, um dia você vai me entender sobre isso. Uau. E ele virou pra mim e falou bem assim, você nunca mais vai trabalhar em TV. Ele fez uma profecia. Foi. Como é que é o nome dele? Ai. Eu posso dizer que hoje é um amigo meu. Eu posso dizer que hoje ele é um amigo meu. Olha só, você vê os milagres que Deus faz. Sim, e quando ele falou isso, a última coisa que eu falei, saindo da sala dele, ele falou assim, tá arrepreendido. Isso aí. Aí nessa, fui pra casa, assim, sabe, todo sonho de quem faz descomunicação é trabalhar com TV. Claro, todo assim, tô generalizando. Mas na emissora que eu estava trabalhando, era um sonho, é um sonho pra todo mundo que faz, que estuda comunicação. E você, tipo, abrir mão, assim, eu fiquei bem reflexivo, bem reflexivo e, sabe, e lembrar daquilo tudo e sendo que Deus foi ajustando, sabe, colocando assim. Eu não sabia naquela época. Naquela época eu estava conhecendo. Faz muito tempo isso? Foi indo lá pra 2012, foi 2012. Sente aquela grande esperança, grande esperança lá em Félix, 2012, mais ou menos. Por ali, né? 2011, 2012. Eu falo de Cíntia porque pouco tempo depois, eu já estava me aventurando nos eventos adventistas. O primeiro evento que eu fui foi o evento que Cintiava estava cantando. Olha só que... Foi a primeira cantora que eu vi da igreja. Ele sabe também a memória, é. Tá juntando aqui o passado. Mas aí, eu tô curioso aqui pra entender como é que você chegou aqui ao Novo Tempo. Pois é, quando eu saí lá, eu queria muito trabalhar, sabe, com o dom que Deus tinha me dado, que era comunicação. E quando eu saí, eu fui nesse evento que Cíntia estava e eu, como eu estava fazendo faculdade, esse amigo meu do sábado, esse colega da faculdade, falou, rapaz, você sabia que a igreja que eu congrego, tem uma TV? Eu falei, tem, bom saber, me fala aí essa TV. Ele falou, então, a TV Novo Tempo, faz o seguinte, pega esse e-mail aqui, Ana Lima, lembra? Ana Lima que apresentou a revista Novo Tempo. Ana Lima, manda um e-mail pra ela e fala que você vai fazer uma matériazinha do evento que vai ter agora, próxima semana. Faz a matéria e manda pra avaliar. Aí eu falei, boa ideia. Chamei o Ricardo, que era o cinegrafista da faculdade na época. Vamos lá gravar comigo? Ele foi comigo, gravamos a matéria e eu mandei. Primeiro eu tinha entrado em contato com a Ana Lima. Ana Lima, sou Murilo, sou estudante de jornalismo aqui de Feira de Santana, na Bahia. Vai ter um evento da entrega do livro A Grande Esperança aqui na cidade. Posso fazer a matéria? Ela, claro, querido, faz. Manda pra gente que a gente quer avaliar. Eu falei, nossa, que legal. Vou ter um profissional pra avaliar o meu material. Fiz a matéria e mandei pra ela. Dois dias depois ela responde, gostei da sua matéria, vai entrar no programa. Mas eu falei, nossa, não, não entra não, eu tô com medo. Quenta, eu só fui pra você avaliar. Ela falou, não, vai entrar no programa. Entrou no programa. Nessa, foi pro ar, no Revista Novo Tempo, do sábado. Foi no sábado seguinte, né? Foi o sábado que Cíntia cantou, a gente gravou a matéria. No sábado seguinte foi pro ar. E depois daquele momento, passou a matéria no sábado. Na quarta-feira, eu recebi uma ligação. Murilo, tudo bem? Aqui é Magali, eu sou secretária da Associação Bahia Central. Falei, associação? Estou devendo alguma coisa? Eu não sabia o que era associação. Ó, pra você que não sabe o que é associação, a Igreja Adventista tem uma entidade administrativa, um escritório, e é exatamente isso. Associação Bahia Central. Bahia Central. Que cuida das instituições adventistas ali da região central da Bahia. E ela, professor Avelino, tesoureiro da associação, quer conversar com você. Ah, vamos marcar o dia, se trata do quê? Não, ele queria falar pessoalmente. Eu falei, tá bom, fui morrendo de medo. Mas ela falou, é a Associação da Igreja Adventista. Eu fiquei, tranquila, da igreja. Fui lá. Quando eu cheguei na sala do professor, ele falou pra esse rapaz, estou te procurando, já tem dias. Uau, que coisa, hein? Falei, por quê? Falei, passou a sua matéria no revista Novo Tempo. Ah, gente, quem é esse rapaz? Porque a gente estava precisando de um jornalista aqui na associação. Ou seja, Deus já tinha feito milagre antes mesmo de você saber, né? Eu desempregado, porque eu tinha saído. E simplesmente, Deus foi mal vendo as coisas, sabe? Não era pra ter mandado e-mail pra Ana Lima, eu mandei e-mail pra Ana Lima. Fui no evento, gravei a matéria do evento. Não era pra passar, tinha tudo pra não passar no programa, passou no programa. E por causa disso, eu entrei na associação. E de lá? Aí, quatro anos depois de associação, três anos depois de associação, eu recebi um chamado pra trabalhar aqui na Novo Tempo. E você ainda tem dúvida que Deus conduz a nossa vida? Olha aqui, ó. Tá aqui o Murilo como exemplo vivo, um testemunho vivo de que Deus cuida da gente. Murilo, em uma palavra, essa é a pergunta. O que o sábado é pra você? A adoração. Uau, sábado é a adoração. Porque nesse dia, nós nos curvamos diante da maior autoridade do universo, o reconhecendo como o Criador e também como o Salvador da nossa vida. E sábado é isso, é um dia muito especial. Tava me esquecendo. Murilo, deixa eu te dizer uma coisa. Você tá feliz com o caminho que Deus deu na sua vida, na sua jornada? Pra chegar até aqui? Dependente do caminho. Se eu sei que foi Deus que traçou, automaticamente eu já tô feliz. Valeu a pena? Valeu a pena. Ah, que legal, viu? Bom, se você tem um testemunho tão lindo quanto esse aqui do Murilo pra dividir com a gente, manda aqui a sua história no nosso e-mail, programafelissábado, arroba novotempo.com e assim a gente vai poder saber que você também tem uma história linda, um testemunho lindo de um milagre que Deus fez na sua vida, tá bom? Vamos lá, interação, Mari? Me ajuda aí. E qual que é a primeira interação mesmo? Olha só, tá aí na tela pra você acompanhar a Nilda. Ela também está lá na Igreja Adventista do sétimo dia central, eu tô vendo aqui só dom. Central de dom, é isso mesmo, né? Um feliz sábado pra você, Nilda. Que Deus abençoe você. Obrigado por acompanhar e marcar a gente aqui nas redes sociais. Mais uma interação, é o Insta do Ednei. Tudo bom, Ednei? Ele coloca assim, ó, Deus nos deixou um presente, um dia separado para um relacionamento mais profundo com ele. Aproveite as bênçãos do sábado. Dá tempo pra mais uma, Mari? Então vamos lá. A próxima interação é aqui uma igreja. Olha aí, Asde Parque de Exposições, que fica lá em Parnamirim. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Olha só que legal. Nós temos aí no Instagram, o nosso Instagram, o programa Feliz Sábado, arroba Feliz Sábado. Siga a gente lá no Facebook também, arroba Feliz Sábado, você vai nos encontrar. E nós temos bastante conteúdo aqui que diariamente e também todas as sextas-feiras é colocado pra você entender um pouquinho mais sobre o sábado. Muito bem, no próximo bloco a gente volta pra entender um pouquinho mais qual é o encontro que nós temos no contexto de adoração. Quer saber? Fica ligado com a gente, corre lá, pega sua Bíblia e volta, porque já já nós vamos estar aqui pra falar um pouquinho mais sobre o encontro, o encontro de adoração no dia de sábado. Estamos de volta no último bloco do programa Feliz Sábado. E esse é um momento tão aguardado por muitos quando a gente vai à Bíblia pra ter aqui uma orientação da nossa adoração nesse dia tão especial. E eu queria que você me acompanhasse. Pega aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero ler alguns versos aqui de uma história, de um milagre que Jesus realizou. E eu leio com você no capítulo 5 do Evangelho de João, a partir do verso 1. Diz assim, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Olha só que interessante. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Verso 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Observe que a história que nós lemos, ela começa sendo apresentada pelo evangelista dentro de um contexto de uma festa dos judeus. Acontece que essa festa não é especificada. Geralmente o Evangelho, quando vai descrever uma festa que era uma obrigação para um judeu estar na cidade de Jerusalém, costuma demonstrar o contexto, o nome, tudo para que você entenda mais amplamente o significado daquela festa. Acontece que o tempo aqui a ser destacado não era essa festividade, mas um outro tempo, o dia do sábado, o dia que esse milagre aconteceu. Portanto, a coisa mais importante que esse relato pode nos apresentar não é o encontro de alguém, um judeu, no centro da sua religião, mas o encontro da criatura com o Criador. Não importa a condição que ele aqui apresenta, sendo um paralítico, um deficiente, nesse dia, no dia do sábado, o encontro da adoração é o momento especial em que Deus, o Criador, vem até nós para oferecer os seus milagres. Mas qual é o milagre que Jesus realizou na vida deste homem? Eu queria que você prestasse atenção no primeiro aspecto desta cura, o verso 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Observe que o primeiro aspecto da cura tem a ver com o desejo. Jesus simplesmente poderia ter curado aquele homem sem que ele, ao menos, manifestasse um desejo disso. Mas é essencial para alguém que está precisando da graça de Cristo mostrar interesse, mostrar a sua escolha, a sua determinação em aceitar o que Deus pode fazer. É por isso que o primeiro aspecto do encontro do Criador com a criatura é a criatura respondendo o chamado de Deus, dizendo eu quero, Senhor, eu aceito. Não fazendo como este homem, dizendo eu tenho muitos problemas, não dá, eu estou sozinho, ou eu trabalho de sábado. Deus, Ele quer saber se você deseja esse milagre. Na sequência, Jesus simplesmente dá uma ordem para ele e diz assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. O segundo aspecto diz respeito à capacidade de andar, não com suas próprias pernas, mas andar através da fé. É exatamente isso o que Deus espera fazer na sua vida hoje. Mais do que despertar o desejo, é te dar a capacidade, a condição de adorá-lo, viver na presença dEle para todos sempre. E se esse é o milagre que Deus quer fazer hoje, a adoração, ela pode ser entendida como alguém tentando cavar os porões da sua alma, para tentar no meio da sua insalubridade encontrar um terreno fértil para que a semente da justiça de Deus floresça nesse pântano que é a nossa vida, glorificando assim o nome de Deus e fazendo de nós um reflexo perfeito da glória, do poder, da manifestação de Deus. No dia de hoje, Deus quer vir até você para te oferecer o melhor, despertar o seu desejo. O sábado é para isso, para você desejar as coisas eternas, se desligar das coisas efêmeras e estar na presença daquele que tudo pode, tudo vê e que nesse instante, ao seu lado, te oferece o que você tanto necessita. Será que a sua vida já está transformada de acordo com a vontade e o desejo de Deus? Pois o seu desejo, aliado ao desejo de Deus, é capaz de fazer o imponderável, o impensável. Deus pode te levantar para que você ande numa estrada chamada Estrada da Fé. É exatamente isso o que Deus quer te convidar a fazer neste momento. Você aceita o convite de Deus, o milagre de Deus? Então, quero convidar vocês nesse instante para juntos orarmos, entregando a nossa vida nas mãos de Jesus. Querido Pai, aqui estamos nós, agradecidos pelo milagre que o Senhor pode fazer também na nossa vida, nesse dia tão especial. Muda a nossa realidade interior, Senhor, para que sejamos mais e mais semelhantes a Jesus, refletindo o brilho da sua glória. É o que nós te pedimos, no nome dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. A semana terminou É tempo de restauração Dia especial chegou Tempo de renovar Santo dia do Senhor Dia de celebração Tempo de agradecer O sábado que chegou O sábado que chegou O sábado que chegou